Isto é uma atividade no alto patrocínio da Unesco e do governo português. Estamos aqui para conviver e partilhar ideias sobre o que é isto, o significado retórico, artístico, fungioso, cultural desta joia do património de São Leandro. A águia sempre associada à importância da ordem de São Leandro, a águia de Meditina é equiparada ao Sol. Esta igreja começa a ser um enigma. A CIDADE NO BRASILE A Cidinho está a efetuar as obras de gestão nesta igreja. A Cidinho está a efetuar as obras de gestão nesta igreja. A Cidinho está a efetuar as obras de gestão nesta igreja. A Cidinho está a efetuar as obras de gestão nesta igreja. A Cidinho está a efetuar as obras de gestão nesta igreja.